O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A sessão ordinária dessa segunda-feira na Câmara de Vereadores de Tapes tem apenas dois assuntos na pauta. O convite para a sessão solene que acontece nesta terça-feira com homenagem ao cinquentenário do MTG e ao representante da 16ª Região Tradicionalista, Márcio Lima. Também o convite para a inauguração da nova sede da Câmara de Vereadores de Serro Grande do Sul. A sessão começa às 18h no Plenário Armando Gross.